O Morisco, né, muito bem no jogo, conseguindo defender, conseguindo estar bem ligado, mas mesmo assim o Curitiba acabou falhando defensivamente. Mas mais uma vez, eu acho que a questão ofensiva, ela pesa muito para o Curitiba conseguir ter uma regularidade. E ontem, né, a gente viu aí os lances dos dois gols do Guarani, a defesa que foi o ponto alto nas três vitórias consecutivas por 1 a 0, falhou ontem nos dois gols do Guarani, né, estava mal posicionada, mal organizada, né, o primeiro gol, a bola sobrou na ponta esquerda, ninguém marcando, o cara jogou a bola para o meio da área, chegou antecipando o atacante, no segundo gol uma bola cruzada baixa para a área, né, e ninguém disputa com o atacante do Guarani, então assim, a defesa que foi o ponto alto nas três vitórias, né, contra o Brusque e tal, na sequência que o Curitiba teve, ontem não funcionou da mesma forma, né, então é uma coisa que o Jorginho precisa rever em relação ao jogo do próximo domingo contra o Novo Horizontino, e ele manteve basicamente os mesmos jogadores das partidas, só faltou o Sebastião Gomes, né, mas o Sebastião Gomes também não é o cara para ficar marcando cruzamento na área, né. Tem a questão da liderança, tudo, mas eu acho que não foi a ausência do Sebastião Gomes que fez o Curitiba agir assim, o time realmente caiu de rendimento. Não mexeu na estrutura do time, né, dele. E é interessante a gente ver o volume de jogo que o Curitiba teve e a dificuldade que teve para conseguir chegar ao ataque em números, né, porque no primeiro tempo o Curitiba teve uma chance, ele conseguiu aos quatro minutos chutar uma bola com o Bruno Melo. No segundo tempo, o Curitiba teve uma oportunidade, além do gol, claro, aos 11 minutos com o Brumado, que ele gira ali muito bem e consegue um chute e o Vladimir defende. Fora isso, eu não tenho nenhum super lance anotado aqui de perigo para o Curitiba. Voltou a ser. O Guarani conseguiu interceptar o Salustiano, que foi o zagueiro do Guarani que apareceu bastante no jogo, conseguia recuperar a bola ali e acabava em alguns momentos até criando chances que levaram perigo para o Curitiba. Mas o Curitiba acabou tropeçando nos próprios erros, né. Acho que essa falta de intensidade, de repertório, de conseguir encontrar um drible para achar um jogador bem posicionado, isso eu vi mais uma vez o Curitiba bem desorganizado. Mas esse é o time do Jorginho, né, vamos ver as estatísticas. O Coxa ganhou até em posse de bola, né. Posse de bola não ganha jogo, né. É, o tanto de passe também é natural. Só que a finalizações, né, 17 contra 7, finalizações no gol foram 7 do Guarani, perdão, 4 do Guarani contra 2 do Coxa. É, eu estou sem óculos, não consigo ver. E grandes chances criadas, 2 do Guarani e nenhuma do Curitiba. É, Guarani certeiro. É, porque a chance do Curitiba foi de fora da área, uma tentativa... Tem uma estatística que as pessoas estão usando muito hoje, né, que é gols esperados, né. É, 0.46 pro Coxa, no jogo. É, pelo que, pelo volume de jogo, pelo que criou, é um absurdo. E é engraçado, Dal, que o jogo começou muito eletrizante, assim, lá e cá, em 3, 4, 5 minutos ali, já tinham aparecido 4 chances. Eu falei, nossa, vai ser mais de 2,5 no início do segundo tempo de novo. Aí o Curitiba voltou mais, né, energizado ali, na busca pelo resultado e parecia que ia ser um jogo diferente. É levar o gol muito cedo logo que empata, né, porque faz gols 4 aos 5, leva o gol 2 a 1. Isso desmonta qualquer time, no geral, assim, né, porque o time vai pro intervalo perdendo por 1 a 0 com gol já no final do primeiro tempo. Então, beleza. Não teve tempo de ir pro intervalo no 0 a 0 pra evoluir, pra conversar, beleza. Mas volta e já empata. Aí, pô, um minuto depois leva o gol. É muito complicado, porque, realmente, acho que vocês citaram a questão de que a defesa tinha sido grande trunfo nos últimos jogos, só porque o ataque não tava funcionando tanto. É importante ressaltar isso. A gente já destacou... O ataque manteve a média, né, fez um gol. Fez um gol, um gol, que nem lá fazendo os outros. Fez um gol também, ganhou de 1 a 0 todos os 3 jogos. Uma coisa que é bem importante a gente ressaltar. O Jorginho, parece que ele não quer desmontar esse sistema. O Brumado, beleza, agora já parece que ele tem oportunidade pra jogar um pouquinho mais, né, porque ele já entrou no intervalo, já joga 45, mas uma cresce. Ele tá quanto tempo no coxa? 5 meses? É, então... Me parece que ele tá um tempão já, né? É, parece que ele já tá pelo menos acho que um mês e meio. Ele foi o primeiro que veio na janela, né? Ele foi o primeiro que veio, né? Então, assim, o José tá acima do peso ainda, né, tá bem fora de forma, entrou no finalzinho. E tudo bem, a gente ia falar do Robson depois, mas o Robson tem cadeira cativa no time. Eu falei isso faz dois jogos que eu falo isso e ele não sai, né? Saiam os 44, não muda em nada porque ele estraga o ataque do Curitiba. Ele tá estragando o ataque do Curitiba. E o Curitiba, se tem jogadores que melhoraram com a chegada do Jorginho, como é o caso do Nathanael, que melhorou, apesar de que ontem defensivamente ele deixou a desejar, assim como todo mundo, né? A defesa no geral foi mal. Mas... O Curitiba voltou a ser aquele time que não ganhava de ninguém fora de casa. Exatamente, exatamente. Jogou no mesmo padrão. É previsível, você sabe que vai jogar, vai criar algumas oportunidades, mas vai perder. Estilo o Guto Ferreira, estilo... Exatamente. O Fábio Matias. O Fábio Matias. O Bruno Melo, né? O mesmo futebolzinho. Essa situação... O que... O rendimento do Ronier abaixou muito. Muito. Infelizmente, o Ronier, e é claro, ele é muito jovem ainda, o primeiro ano dele de profissional, ele vai passar por altos e baixos. Mas era claro a superioridade técnica e até mesmo leitura de jogo dele com os outros treinadores e hoje você vê quão abaixo ele está de vários outros atletas. E acho, Dal, que até pela questão, já já, como eu já falei, daqui a pouco a gente vai falar especificamente do Robson, parece que ele se acomodou, né? Por ter esse lugar cativo. Ele é capitão do time. Mas parecia um jogador a menos no coxa. Mas vencendo. Eu acho que a questão do Ronier também tem a ver o seguinte, não sei a opinião de vocês, mas o Coritiba está jogando com quatro no meio campo. Exatamente. E está sobrecarregando o Ronier. Ele é o único jogador de ataque pelo extremo. De ponta, né? Então o jogo concentra todo em cima dele. Não tem alternativa lá do outro lado. Porque o Robson, ele está ficando mais na referência, fazendo um papel ali de centroavante, né? Ele não tem uma função bem clara no time. E aí o Ronier, o jogo inteiro, a válvula é ele.